Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o nosso assunto hoje é transpasse. O que é transpasse? Então hoje você vai aprender o que é, vai aprender a regra para poder fazer essa sobreposição e eu vou te ensinar junto com a Julie e com a Mary como fazer isso de forma simples e fácil. Então fica comigo até no final desse vídeo que você nunca mais vai esquecer como fazer transpasse. Bom, para começar vamos entender o que é transpasse. Transpasse é uma sobreposição de duas partes de um molde, ou seja, aqui nesse blazer eu tenho um transpasse. Quando eu transpasso o lado direito sobre o lado esquerdo, isso sim é um transpasse. Nesse caso aqui nós temos um transpasse de 4 cm nesse blazer aqui. Já nessa pecinha da Mary aqui, que é um colete, a gente tem um transpasse um pouco menor, um transpasse de 2 cm. Porque nem sempre colete se usa tão fechadinho, então se quiser fechar ele transpassa, ele fecha, mas se quiser usar aberto não fica aquele excesso de tecido ali na frente. Então, tanto para um transpasse de 4 cm, quanto para um transpasse de 2 cm, a gente vai aprender a regra. Só que importante aqui é entender que o acabamento faz toda a diferença. Ou seja, aqui nesse blazer eu tenho uma vista por dentro dele, ou seja, ele não é, não volta essa costura, né? A vista, ela faz parte aqui do acabamento da peça. Assim como nesse colete, ele é todo forradinho. Então, é simplesmente acrescentar na modelagem a metade do transpasse que a gente quer. Por exemplo, se aqui eu quero um transpasse de 3 cm, o que eu vou fazer na minha modelagem no centro e frente? Eu vou acrescentar 1,5. Por quê? Pois quando eu colocar 1,5 a mais do corpinho direito com 1,5 a mais do corpinho esquerdo, eu vou ter um total de sobreposição, ou seja, de transpasse de 3 cm. Então, a regra é pensar que se eu não colocar nada de transpasse, quando eu transpassar, a peça aperta. Então, eu não posso deixar que isso aconteça, ok? Então, vamos fazer o primeiro transpasse. Está pronto. Acrescentei aqui na minha modelagem, no centro e frente, metade do transpasse desejado. Então, aqui eu tenho 1,5 cm, pois o meu transpasse desejado é um transpasse de 3, ou seja, essa sobreposição total aqui, eu quero que tenha pronta 3 cm. Mas agora, se eu quiser modelar um transpasse para uma camisa, onde o próprio tecido volta e faz o acabamento da vista, é simples, é só aplicar metade do transpasse, mais o valor do transpasse, que é essa vira que vai voltar, digamos assim, para fazer o acabamento. Então, eu acrescento agora mais 3 cm, se eu quiser um acabamento igual de camisa. Acrescentei mais 3 cm, considerando que esse segundo modelo aqui que eu estou fazendo, a própria vira da roupa, o próprio tecido vai fazer o acabamento. Eu não vou ter uma segunda vista à parte. E aí, por último, é só acrescentar as margens de costura ao redor de todo o meu molde, que no caso do tecido plano é 1 cm. Então, vamos recapitular. Hoje a gente aprendeu duas formas de incluir transpasse. Colocando a metade do transpasse e mais a costura, quando eu tenho uma roupa toda forrada, ou colocando metade do transpasse, mais transpasse, mais costura, quando a minha própria roupa se transforma na vira e no acabamento interno da minha roupa. Ok? Espero que tenha sido esclarecedora essas dúvidas de transpasse. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!